Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Bom, e para não ficar tomando muito o seu tempo, que acho que a gente já trabalhou muito hoje, né? É só a última pergunta, onde a galera pode conseguir informações sobre o Padrim? Por exemplo, se quiser saber como, por exemplo, até tutoriais mesmo que o Oggi está falando, se não tiver, tudo bem, mas... A gente não tem um tutorial, mas lá no próprio padrim.com.br tem bastante coisa já, informações sobre como o Padrim funciona, sobre como o cadastro do projeto funciona. A gente tem um FAQ razoavelmente completo sobre cada uma das etapas de se fazer o projeto, de como funciona, como funcionam as taxas. Além disso, a gente tem o Twitter, arroba Padrim.br A gente tem o Facebook, que também é Padrim.br E a gente está sempre disponível, se quiser mandar um e-mail para tirar dúvidas, ou mandar Twitch, mandar Facebook, claro, mas... O e-mail é contato arroba Padrim.com.br É só mandar um e-mail lá para a gente, a gente está sempre disponível para responder, para ajudar, tirar dúvidas de quem quiser saber mais sobre o Padrim. Legal. O que eu acho interessante que eu vi lá dentro é que a pessoa tem a instrução de como ela pode financiar alguém, ou como ela pode pedir o financiamento, né? Já está toda a regra lá, assim, prontinho. A gente tenta deixar separadinho também, para ficar bem claro. Ah, eu quero apoiar, o que eu preciso ler? Essa parte aqui, eu quero criar um projeto, o que eu preciso saber? Aí é essa outra parte aqui, eu quero deixar isso o mais claro possível, sempre. Sim, isso ficou bem fácil visualizar, encontrar logo de cara o que eu quero. Isso aí eu acho muito legal. Obrigado. Isso aí. Bom, então, quer deixar algumas considerações finais, ou Pedro? A minha consideração final é conheça um Padrim, apoie projetos que vocês gostam, apoie as pessoas, os conteúdos que vocês querem que continuem, os projetos que vocês querem que continuem. E se você tiver um projeto, pense em se financiar pelo Padrim também. Boa. É isso aí. Bom, então nós ficamos por aqui. Um abraço, galera, e falow! Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.